A Mãe Sinto na pele teu ferimento E chora o teu sangramento O teu papar me arrepia Só teu sono me alivia Eu não respiro alívio Até ver minha fissura Alimentar o meu vício Eu sou os sinais Da toa, toa e minha cura É o castigo que te condena Minha punição, minha pena É minha cruz Teu sacrifício Minha fissura O teu vício Esse calor Que me derrete É o teu suor Tua febre Tua oração É minha prece Pra que essa cura se apresse Eu não respiro alívio Até ver minha fissura Alimentar o meu vício Com os sinais Da toa, toa e minha cura Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.